Música Shalom Ubrahah Nós estamos já há algum tempo fazendo o Selichot durante o mês de Elul e o eixo central do Selichot são o Baiavor é os treze virtudes de piedade de Akadosh Baruch Hu Hashem preparou para a gente uma porta de salvação que são esses treze atributos de piedade de Akadosh Baruch Hu é claro que esses Selichot que a gente fala durante o mês de Elul não são apenas leitura a pessoa tem que falar isso do coração não adianta vir falar e cantar a nostalgia da música e etc e se a pessoa não pensar sobre o que está dizendo não pensar sobre te chuvar em se redimir em se aproximar da Akadosh Baruch Hu a leitura em si não vai adiantar muito como dissemos o Baiavor é o eixo central do Selichot inclusive o Baiavor é citado durante o dia de Kipur 26 vezes pelo menos conforme o costume se fala de 26 vezes falamos o Baiavor o que significa esse Baiavor o que tem nele de tão poderoso de tão poderoso que a gente fala ele tantas vezes a fonte disso é a Gemara em Masekhet Rosh Hashanah que diz Amar Rabi Yehudah disse Rabi Yehudah Berit kilutal e o Gimel Midot há um pacto feito com as três virtudes che enan chosrot rekam que elas não voltam à toa ou seja tem uma promessa de Hashem que toda tefilá toda reza todo pedido feito com as três Midot com o Baiavor sobe diretamente para Kadosh Baruchu e diz Amar Aviohanan se não fosse que isso está escrito no Passuk a gente não poderia dizer uma coisa dessas o que? daqui aprendemos que Hashem se envolveu como um Shaliyah de Sibur como um Hazan mostrou para Moshe Rabi a ordem da tefilá e disse para ele todo o tempo que a Amisrael vai pecar que façam na minha frente conforme esta ordem ou seja o Baiavor e eu vou perdoar eles a Kadosh Baruchu promete para Moshe Rabi quando a Amisrael vai pecar e vai fazer o Baiavor vão ser perdoados é óbvio que não é só falar o Baiavor assim tem que fazer chuvar se arrepender fazer o vidui receber sobre si no futuro não cometer mais pecados não cometer mais erros não cometer mais falhas mas o Baiavor é a ferramenta principal o Rabino Bahia te diz que do dia que foi destruído o Betamigdash que nós não temos mais Kohanim nós não temos mais Corbanot sacrifícios não temos como pedir o que nos salva dentro das tefilot principalmente é o Baiavor só que ele diz o seguinte o Baiavor funciona se a gente faz se a gente não tem nenhum bloqueio e o que é o bloqueio que tem para chegar o Baiavor lá em cima se tivermos certos tipos de Averot isso atrapalha a chegar o Baiavor lá em cima por exemplo Gezer roubo se a pessoa tem roubo com ele se a pessoa fez alguma desonestidade nos seus negócios isso será um impedimento para que as rezas dele não chegam porém tem uma grande pergunta feita por Rabi Abraham Sabá um dos grandes sábios da época da inquisição ele viveu na Espanha no livro dele chamado Tseror Amor a pergunta é a seguinte afinal nós vemos tanta gente fazer o Baiavor e não funciona por que será o que acontece se há um pacto prometendo que se fizermos o Baiavor nós seremos perdoados e por que que vimos tanta gente que não é ele responde da seguinte forma não está escrito na Guimarã que vocês vão falar o Baiavor está escrito vão fazer o Baiavor o que significa fazer fazer é citar os treze atributos de Hashem e fazer igual a eles Hashem é Deus piedoso seja piedoso caridoso seja você caridoso faz bondoso seja você bondoso paciente seja você também paciente seja um verdadeiro e assim por diante os treze qualidades as treze virtudes os treze atributos que Deus tem aplique eles na prática isso significa fazer o Baiavor fazer o Baiavor não é recitar um texto aqui não é recitação de texto que você vai ler e será perdoado acabou não aqui tem que fazer o que está escrito nesse texto o Maguíde me dúvida dá para isso um exemplo uma pessoa nos livros doente vai no médico e o médico escreve para ele uma receita de alguns remédios que ele tem que tomar para segurar mas ele escreve claramente às sete da manhã você toma tal remédio e tal remédio às dez tal remédio ao meio dia isso às quatro da tarde aquele às oito da noite e assim dando para ele detalhadamente o que ele tem que tomar o sujeito em vez de ir na farmácia comprar os remédios e começar a tomar ele pendurou a receita na porta da geladeira vamos dizer e às sete da manhã ele lia o remédio o que ele tem que tomar às dez ele lia de novo a meio dia ele lia e assim por diante é óbvio que ele vai ficar mais doente ele voltou depois de alguns dias no médico pior falou você tomou os remédios não, eu li a lista o que adianta ler a lista o nimshal é não adianta a gente ler o vaiavor se a gente não vai aplicar ele o segredo para podermos ser perdoados é pegar essas virtudes de Hashem e se comportar como tal se comportar igual a Hashem ser igual a ele bondoso caridoso paciente a imed não ser guarda para gerações a bondade não ser avão perdoador você também perdoa os outros se você perdoar os outros ele vai te perdoar a pergunta que fica por que que o vaiavor só pode ser recitado com minhan em público por que que eu não posso recitar o vaiavor sozinho afinal o vaiavor são alguns psiquim da Torá e bastaria talvez ler por que que tem que ser minhan o gaon ele fala já que a gemara diz que Hashem se envolveu como um shalih como um hazan então tem que ter minhan porque já que o hazan tem que ter minhan a outra explicação no maoro Hashem ele diz o seguinte é muito difícil encontrar na mesma pessoa todos esses atributos todas essas qualidades todas essas virtudes é difícil por isso nós temos que juntar um público em que nesse público dez pessoas nesses dez um é bondoso outro é caridoso outro é paciente cada um tem um pouco de qualidade assim o público todo cem pessoas vão encontrar entre eles quem sabe os treze atributos e um compensa o outro como a gente sabe o tzibur atfilá é mais elevada quando a pessoa faz o atfilá no público se junta todas as rezas de todos sobe mais facilmente então quando temos um público grande nós temos talvez entre eles todos esses atributos cada um com um dois atributos que tem se junta ao outro e assim a atfilá feita em público mostra a união mostra a união de Am Israel e assim as tefilot são ouvidas melhor então devemos chegando perto agora de Rosh Hashanah de Yom Kippur em que recitamos tantas vezes esse vai a avó esta arma poderosa como dissemos não basta recitar precisa aplicar e se aplicar bem exato Hashem Hashem vai nos perdoar e Hashem vai nos escrever no ano de Shana Tová ano bom ano doce ano de paz ano de saúde e de Parnassá para todo o Am Israel e que Hashem tire de nós todos os maus decretos e apenas que tenhamos notícias boas em particular e no âmbito geral para todo o Am Israel Shana Tová Ometuká e no âmbito geral e no âmbito geral e no âmbito geral e no âmbito geral A CIDADE NO BRASIL